Na AutoRio, a Tecno Show continua. Nesta semana, você ainda compra a sua S10 cabine dupla, completa com motor de 206 cavalos, sistema OnStar, por apenas R$ 79.990. É picape de verdade, por R$ 79.990, direto de fábrica, no plano produtor rural e CNPJ. E ainda quase toda a linha, com taxa zero e descontos especiais. AutoRio, aqui não perdemos negócio, traga sua proposta. AutoRio.